Mas eu sei muito bem aonde estou, você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será que é só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é por nós? Será que vamos conseguir vencer? Será que é por nós? 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 É por nós? Será que é por nós? Será que é por nós? É por nós? Será que é por nós? Será que é por nós? 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 É por nós?